Fala, combatente! Tudo tranquilo? Espero que sim! Nesse vídeo a gente vai falar sobre procrastinação. Você que não consegue focar nas suas metas, você que não consegue terminar as tarefas que você colocou lá, que eram importantes pra você, esse vídeo é pra você que tá tendo dificuldade de ter uma rotina, de realmente chegar no final do dia e falar assim, cara, eu fiz o que tinha que ser feito. Então fica ligado que esse vídeo é muito importante pra você que quer destruir de vez a procrastinação. Então se você não tá inscrito no canal, se inscreve, cara, e compartilha com outras pessoas. A gente tá aqui na luta pra chegar aos 100 mil primeiros inscritos do canal. Ajuda a gente, curte o vídeo, tá? Compartilha com outras pessoas que eu vou ficar muito feliz em saber que você nos ajudou nessa missão. Tranquilo? E a gente vai falar sobre procrastinação, porque, cara, eu fiz algumas enquetes, algumas pesquisas, tanto lá no meu Telegram, quanto aqui no canal mesmo, quanto com os meus alunos, e eu percebi que a maior dificuldade que vocês têm hoje é com relação à falta de foco. Vocês não conseguem focar naquilo que vocês têm que fazer. Quando eu fiz o concurso da SPSEX, lá eu estudei em 2009 e fiz a prova em 2010, né? 2009, 2010... Desculpa, eu fiz a prova em 2009 e ingressei na SPSEX em 2010. Quando eu fiz a prova, eu não sofria tanto com procrastinação. E eu acho que o grande motivo disso é que talvez eu, primeiro, já fosse um aluno um pouquinho mais maduro, né? Eu via no concurso a possibilidade de mudar a vida da minha família, né? Que tava passando por muitas dificuldades. E segundo, a gente não tinha uma quantidade tão exorbitante de conteúdos como existem hoje, principalmente através da internet. Então, essa enorme quantidade de conteúdos, ela acaba dificultando a vida de vocês ao invés de facilitar. E aí, por exemplo, muitos alunos perguntam pra mim, Pô, Tiago, dá pra estudar somente pelo YouTube? Por aulas do YouTube? Dá, né? A verdade é que dá. Agora, isso vai exigir de você muito mais organização, vai exigir que você seja um cara com poder de foco e concentração muito maior, e vai exigir de você também que você consiga organizar esses materiais pra você não ser prejudicado pelo excesso de informações, tá? Então, só essa dica aqui pra você que pretende estudar pelo YouTube, né? Ajudar por aulas que existem no YouTube. Você vai ter que aprender a organizar essa grande quantidade de informações de modo a não te atrapalhar. Essa grande quantidade de aulas que existem na internet, de expostas à internet e tudo mais, ao invés de te ajudar, se você não for um cara organizado, focado, pode acabar te prejudicando. E é por isso que serve um curso. Um curso, cara, ele serve principalmente pra te dar um norte, um guia, pra que você não fique gastando sua energia à toa. Então, dito isso, uma das principais coisas que você deve fazer pra evitar a procrastinação é combater de vez o seu principal inimigo, que hoje em dia se chama celular. Quando eu começo a conversar com os nossos alunos, eu percebo que a grande coisa, né, vamos dizer assim, o grande ponto ou a grande atitude que a maioria deles fala pra mim é o seguinte, ah, eu tô estudando, e aí eu pego o meu celular e vou ver rede social, e aí eu percebo que passa um tempão lá, depois eu percebo que perdi uma hora lá em rede social. Ou então, eu tô estudando, não consigo me concentrar por conta do celular. Primeira coisa, cara, a coisa mais básica, seu celular, se você não estuda pelo celular, você tem que tirar o celular do seu ambiente, você tem que disciplinar o uso do seu celular. Eu não tô dizendo pra você deixar de usar celular, tá? Deixar de usar a rede social, não, mas discipline esse uso. Utilize o seu celular por períodos definidos. Ah, então eu vou usar meu celular por 30 minutos em horários definidos. Ah, eu vou usar meu celular por 30 minutos das 9h30 às 10h, das 12h30 às 1h, que é meu horário de almoço, depois no final da tarde e à noite eu vou passar mais uma horinha, né, antes de dormir ali. Beleza, então você já tem uma disciplina. Ter essa disciplina do uso das suas redes sociais, e você usa um pouco mais de tempo nos finais de semana, é algo, na minha concepção, muito mais eficiente do que você banir de vez as redes sociais da sua vida. Eu acho que tem muita coisa positiva nas redes sociais, na internet, que você pode usar pra sua vida. E procure essas coisas, procure coisas boas. Beleza? Uma segunda coisa que você deve fazer é colocar bons objetivos no seu dia. Colocar o quê? Ter um cronograma de estudos. Se você é candidato, tá estudando pra um concurso, você tem que ter um cronograma. E aí, mais uma vez eu falo, né, você que estuda sozinho pelo YouTube, por exemplo, você tem que fazer o seu cronograma. Eu utilizava o Excel, tá? Então, semanalmente, eu colocava lá na minha planilha do Excel aquilo que eu ia estudar durante a semana. Nosso curso, por exemplo, no Elite 1000, os nossos alunos já têm um cronograma bem definido. O aluno sabe o que ele tem que estudar na segunda, na terça, na quarta, até o sábado. E no domingo tem as atividades complementares. Ter esse cronograma vai te ajudar demais, porque você não vai ficar perdido. O praticante de musculação, por exemplo, que chega na academia, o cara que é sério, o cara que é profissional mesmo, ele vai chegar na academia e ele já sabe o que ele vai fazer. Ele não vai ficar lá perdido. Ah, hoje eu vou fazer o quê? Ah, deixa eu fazer um exercício de bíceps aqui, e depois, ah, deixa eu fazer um exercício de tríceps. Não, não é assim. Se você leva o seu treinamento a sério, você vai ter um cronograma pra treinar. Mesma coisa com os estudos. Você tem que saber qual o horário que eu vou estudar. Ah, de tal horário, tal horário. Beleza. Diariamente, quais são as disciplinas que eu vou estudar? Ah, segunda é tal e tal disciplina. Terça é tal e tal. Beleza. Na segunda, nessa segunda agora, quais são as matérias dessa disciplina que eu vou estudar? Ah, da disciplina tal, eu vou estudar tais matérias. Da disciplina tal, eu vou estudar tais matérias. Então, é assim que funciona. Você tem que ter um cronograma de estudo, porque esse cronograma, você vai conseguir observar, pô, eu tô conseguindo seguir o meu cronograma, ou eu não tô conseguindo seguir o meu cronograma. Se eu não tô conseguindo seguir o meu cronograma, eu tenho que ajustar ele. Ou é porque eu tô procrastinando demais, tô perdendo tempo com coisa rolha, besteira. Ou, ah, eu já não tô mais perdendo tempo. Eu realmente não tô conseguindo seguir o meu cronograma por alguma dificuldade. E aí você vai fazer o quê? Você vai ajustar. Por exemplo, eu, quando eu tava estudando, às vezes eu não conseguia, num determinado dia, cumprir todas as minhas tarefas daquele dia. E aí, o que é que eu fazia? Eu ou diminuía a quantidade de atividades que eu tinha que fazer nos próximos dias, ou eu colocava aquilo que eu não tinha conseguido fazer no final de semana, quando eu tinha mais tempo pra isso. Então é isso que você tem que saber. Um cronograma é importantíssimo. Então tire o celular, discipline o uso do celular na sua vida. Não caia nessa de deixar o celular do seu lado, em modo silencioso. Ah, se você estuda por celular, eu vou até fazer um vídeo sobre isso pra vocês, no próximo vídeo, tá? Mas se você estuda com o celular, saiba utilizar o seu celular de forma inteligente também, pra que você não caia na tentação ali de ficar mexendo em rede social e perdendo seu tempo. Tranquilo? Então, algumas dicas aqui bem importantes pra você. Pega só essas duas dicasinhas, ó, e aplica na sua vida, cara. Aplica na sua vida. Disciplina o uso do seu celular. E a segunda coisa é que tenha um cronograma. Só essas duas coisas já tem um poder absurdo, absurdo de fazer você parar de procrastinar na sua vida. E uma dica extra que eu tenho pra passar aqui pra vocês é, de repente, você arrumar um canga, arrumar uma dupla de estudos. Alguém que esteja realmente focado. Não adianta ser alguém que tá cagando pros estudos, alguém que, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Não. Tem que ser alguém que vai te ajudar. Alguém que, quando você estiver desanimando, ela vai te puxar e vice-versa. E isso tanto pode ser feito de forma presencial quanto online, né? Utilizando o Google Bit, utilizando o Zoom, tá? Utilizando o próprio WhatsApp. Encontre um canga. Encontrar um canga vai ser uma forma muito bacana de você parar de procrastinar e disciplinar o uso do celular, por exemplo. Porque vocês vão dizer, ó, a gente só vai usar o celular ou a gente vai fazer tal coisa em tal horário. Se você não for disciplinado e você, de repente, for lá pegar seu celular, o cara que tá com você ou a menina que tá estudando com você, vai te disciplinar. Vai falar, não, negativo. Não é o horário de você pegar o celular. Então, um ajuda o outro. Isso é muito importante também. Beleza? Então, ó, fala pra mim se você já segue ou se faz sentido essas dicas que eu passei pra você. Deixa aqui nos comentários. Beleza? Não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal também. Tranquilidade? Fé na missão, combatente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri